Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom rezarmos com o pé no chão. Tem muita gente que gosta de rezar, mas não quer pôr o pé no chão. E aí quando a gente reza sem pôr o pé no chão, se desequilibra. Oração desequilibrada, aliena. É preciso rezar sempre com o pé no chão, de coração aberto, com humildade, com simplicidade. E fazer da oração a nossa disponibilidade para Deus. Muitas vezes nós rezamos querendo que Deus esteja disponível para nós. Ele sempre está. Mas ele não é nosso despachante. É nosso pai, amoroso, misericordioso e compassivo. É que nós às vezes, não entendendo a compaixão, a misericórdia de Deus, nós queremos que ele faça o que nós queremos. Nós só queremos ditar a Deus, olha o que eu quero, faz o que eu quero. E se você fizer o que eu quero, vou te fazer isso, aquilo e aquilo outro. Dificilmente nós rezamos dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? A nossa oração sempre é, Senhor, vou te dizer o que eu quero que tu faças. E precisamos rezar, e na encíclica do Papa Francisco sobre o coração, ele lembra, entre tantos santos, começando por São João Eudes, que foi o criador da devoção ao coração de Jesus, no tempo do rigorismo, do jansenismo, e depois com Santa Margarida Maria, São Cláudio Colombieri, São Francisco de Sales, o Papa vai citando, é uma ladainha dos santos devotos do coração de Jesus. E ele cita São Charles de Foucault, que nós já citamos aqui outro dia, que faz a oração da entrega, e diz, faz de mim o que quiseres, o que fizeres de mim eu aceito, porque sois meu pai. Essa é a belíssima oração do abandono de São Charles de Foucault, de aceitar o amor de Deus que nos transforma. Hoje, a nossa cidade vivendo esse momento que vive, ainda dentro de uma democracia chamada formal, porque é uma democracia formal, que não diria que é real, mas é formal, porque ainda marcada pelos interesses econômicos, políticos, pelos interesses do mercado imobiliário, da especulação imobiliária. Aliás, a nossa cidade está, ela, toda ferida pela especulação imobiliária. E quem sofre mais a especulação imobiliária são os pobres. São os que são expulsos das suas casas, que são bens de raiz. É impressionante que qualquer das casas, aqui da nossa região, aqui do nosso bairro, que as construtoras e as empreiteiras querem, eles chegam com a pasta, com tudo pronto, com todos os documentos prontos, com todas as certidões, com tudo o que você precisa, só para você assinar. E eles pagam o preço mais baixo possível, não levando em conta a construção, a casa, a história, a vida e a necessidade das pessoas. Aqui na nossa região, muitos idosos, que são expulsos para a última linha da periferia da cidade, onde não terão acesso aos serviços necessários para sobreviver, como de saúde, de educação, de transporte. É difícil entender tudo isso, mas nós precisamos ler a cidade para entender esta gentrificação pela qual a cidade vai passando, pela aporofobia, o ódio aos pobres, que cada vez mais vai se tornando concreta, visível em tudo aquilo que se faz na cidade. Como diz o Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, vivemos um sistema que produz os pobres, mas quer escondê-los. E como é preciso tirar a cegueira, tirarmos a cegueira, a cegueira moral, a cegueira ideológica, a cegueira que vai nos tomando conta e que vai nos tirando a possibilidade de enxergar o irmão. A possibilidade de humanizar a vida e como diz o Papa Francisco na encíclica, o coração. O texto de Marcos precisa ser entendido na sequência desse capítulo décimo. lembramos que no domingo passado lemos o texto que Jesus estava fazendo o terceiro anúncio da paixão e caminhando para Jerusalém com seus discípulos e Jesus fala uma coisa e eles falam outra. Jesus fala uma coisa e eles ouvem outra. Lembram de quem falava no domingo passado dos dois discípulos de Jesus, o Tiago e o João, os dois irmãos, que ao invés de ouvirem Jesus, ouviam a si mesmos e ao invés de enxergar em Jesus, enxergavam a si mesmos e eles disseram para Jesus, nós queremos fazer um pedido, muito importante isso. E o que Jesus falou para eles? O que vocês querem que eu faça? Não foi isso que Jesus falou? e quando eles disseram nós queremos quando você for rei, um fica à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus falou, vocês nem sabem o que vocês estão pedindo. A gente tem que ter isso bem na memória porque agora está dizendo naquele tempo, que tempo é esse? É esse tempo que Jesus está caminhando para Jerusalém onde ele será torturado, macerado, perseguido, abandonado e os discípulos estão pensando no poder. Nesse tempo Jesus saiu de Jericó. É muito importante a palavra do texto quando diz saiu. Jericó é a cidade mais próxima de Jerusalém e foi onde chegou Josué para conquistar a terra prometida. Só que a terra prometida de libertação virou de escravidão. Por isso Jesus saiu de Jericó. Que é um termo técnico para dizer Jesus saiu desse modelo. Jesus não acreditou mais nisso. Ele saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O Marcos coloca sempre Jesus no meio da multidão mas uma multidão que acompanha Jesus mas não o segue. Você pode acompanhar mas não seguir. Tem gente que se diz cristão ah eu sou cristão mas não segue Jesus seguir Jesus é bem diferente de acompanhá-lo. E aqui o texto fala o filho de Timeu Timeu em grego quer dizer honra o filho da honra e depois diz Bartimeu que é o filho da honra também parece que está falando de duas pessoas o filho de Timeu e o Bartimeu cego e mendigo quem são esses dois aqui que estão cegos o Tiago e o João até que em Mateus fala de dois cegos aqui fala de um cego mas o filho de Timeu e o Bartimeu parece que são duas pessoas é o Tiago e o João estava sentado à beira do caminho porque não consegue seguir Jesus pelo caminho fica sentado na beira do caminho não consegue seguir Jesus e quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando começou a gritar filho de Davi tem piedade de mim e alguns falavam fica quieto e ele filho de Davi Jesus nunca aceita ser chamado de filho de Davi porque filho na Bíblia não é não é o DNA é ser semelhante e fazer igual ele está dizendo para Jesus filho de Davi nós queremos que você tenha poder que você vença que você extermine que você conquiste pela força no uso militar nós queremos você assim filho de Davi cheio de força Jesus não aceita Jesus nunca aceita ser filho de Davi é interessante que até os cantos da liturgia alguns chamam Jesus de filho de Davi esse é um engano Jesus é filho de Deus não de Davi Jesus é filho de Deus isso que os tornou cegos eles chamam o filho de Deus de filho de Davi eles olham o filho de Deus e enxergam o filho de Davi olha isso é muito importante para nós hoje porque nós olhamos para Jesus e não vemos nele o filho de Deus o Deus amoroso o coração sacratíssimo e bondoso a gente quer ver Jesus o forte e Jesus é o amoroso a gente quer ver Jesus o que impõe e Jesus é o que propõe nós queremos ver um Jesus vingativo e Jesus é compassivo nós queremos um Jesus que julga e como dizia Raíssa Maritain Jesus ama o amor não julga a missão do amor é amar esse que era o motivo da cegueira chamar Jesus filho de Davi e é interessante que ele chama filho de Davi tem piedade de mim o que Jesus faz ele para sempre quando Jesus vê o doente ou o leproso ou o morto alguém que está sofrendo ele faz o que o evangelho sempre diz se aproxima aqui Jesus não se aproxima ele para ele para e diz chamai-o se a gente dissesse numa língua de hoje Jesus para e diz oh se liga eu estou falando uma coisa você está falando outra eu sou uma coisa você está vendo outra Jesus chama e diz oh atenção e os que chamaram o cego o cego disseram para eles coragem levanta-te Jesus te chama tem que ter uma mudança uma conversão uma transformação se não não entende Jesus entender Jesus não é um processo passivo é um processo ativo onde a pessoa precisa ter coragem levantar-se e aí diz aqui o cego jogou o manto então jogou o manto que o cegava o manto que o fazia dependente jogou o manto deu um pulo e foi até Jesus vê que para ir até Jesus ele precisou ter coragem se levantar jogar o manto dar um pulo só assim ele foi até Jesus vejam vejam que mudança não é uma mudança dinâmica se você vê aqui são todas palavras dinâmicas coragem levanta-te ele te chama e o que a pessoa chamada faz joga o manto dá um pulo e foi até Jesus se não se ele ficar no mesmo lugar não adianta para entender Jesus tem que mudar de lugar tem que mudar de lugar social como diríamos hoje tem que enxergar o mundo de um outro jeito tem que enxergar a partir do amor tem que enxergar a partir da misericórdia da solidariedade da compaixão se você não mudar de lugar você não vai chegar em Jesus tem que mudar de lugar para poder entendê-lo compreendê-lo ir até ele e aí Jesus faz para o cego a mesma pergunta que ele fez no texto que nós lemos domingo passado para o Tiago e João qual foi a pergunta que queres que eu te faça foi a mesma coisa quando o Tiago e o João perguntaram queremos fazer um pedido e Jesus também diz o que vocês querem que eu faça e o cego que teve coragem que se levantou que jogou o manto que deu um pulo ele teve o discernimento e a lucidez de dizer Senhor Mestre Rabuone não mais filho de Davi vê que ele não chama mais Jesus de filho de Davi ele mudou mesmo ele agora chama Jesus Rabuone só Deus chama assim Mestre que eu veja olha que mudança hein do que estava na beira do caminho enrolado no manto da ideologia que cega ele teve que ter toda essa coragem a partir do chamamento que Jesus nos faz hoje ainda chama tenham coragem joguem o manto deem um pulo para chegar em Jesus e Jesus vai dizer vai a tua fé te curou no mesmo instante ele recuperou a vista agora ele está vendo quem é Jesus é o filho de Deus agora sim agora eu sei quem é Jesus é o filho de Deus e qual foi a consequência e seguiu Jesus pelo caminho não ficou mais como ele estava como é que ele estava a beira do caminho agora ele está onde seguindo Jesus pelo caminho mas é uma beleza de texto que precisa ser lido na complexidade do texto e não o texto bíblico não pode ser manipulado o texto bíblico tem que ser estudado para se extrair dele o que ele quer nos comunicar tirar de nós a cegueira para reconhecer o filho de Deus e para segui-lo pelo caminho sempre amém a cegueira a cegueira a cegueira Obrigado.